Música 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 Excellences, Messieurs le Premier Ministre, Honorables Présidents de l'Assemblée Nationale, et du Sénat. Excellences, Messieurs les évêques et archevêques, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Chers autorités politico-administratives, Chers prêtres et consacrés, Frères et Sœurs dans le Seigneur, C'est avec joie et gratitude que nous accueillons aujourd'hui parmi nous son éminence Pietro Cardinal Parolin, Secrétaire d'État du Saint-Siège, ici présent. C'est lui qui va célébrer pour nous et avec nous cette Sainte Eucharistie. Au nom de tous les évêques et de tous les fidèles catholiques ici présents et ceux qui sont en communion de cœur avec nous à travers l'archidiocèse de Kinshasa, à travers le pays et à travers le monde, je voudrais, éminence, vous souhaiter à vous, éminence et chers frères, une cordiale bienvenue à Kinshasa et en République démocratique du Congo, notre beau pays. Nous sommes vraiment heureux, éminence, de vous compter parmi nous en votre qualité de Secrétaire d'État du Saint-Siège et d'envoyer de sa Saint-Été le Pape François. Oui, frères et sœurs, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui que le Saint-Père François a dénié envoyer pour nous et nous apporter la bonne nouvelle de l'espérance. En effet, regrettons profondément de ne pas pouvoir, pour des raisons de santé, effectuer la visite tant attendue et tant désirée en République démocratique du Congo. Notre pays, le Saint-Père, a décidé de dépêcher son éminence Pietro Cardinal Parolin pour nous apporter son message et pour prier avec nous à Kinshasa. C'est là une preuve éloquente de la grande considération et de la sollicitude pastorale que le Pape a pour notre pays et pour notre peuple. Voilà pourquoi j'exprime ma profonde gratitude au Pape François pour cette bienveillance et surtout pour l'appel pressant à la confiance et à l'espérance de nous retrouver le plus vite avec lui dès que possible. Son message nous console et nous réconforte car notre espérance de voir le Pape fouler le sol de nos ancêtres de l'écouter et de prier avec lui est vive et demeure inébranlable. Éminence et chers frères, le peuple congolais qui vous accueille aujourd'hui avec joie et espérance est un peuple qui souffre énormément malgré d'énormes potentialités dont il est pourvu outre la crise économique généralisée qui sévit aujourd'hui chez nous et qui atteint tous les congolais je note également la violence imposée à notre peuple surtout dans sa partie est par des groupes armés d'origine nationale ou étrangère principalement les trois grands groupes qui font beaucoup de dégâts sur notre peuple la KADECO qui sévit dans l'Itourie l'ADEF qui sévit à Bédi le M23 surtout à Routourou dans le nord Kivu à ces trois groupes il faut ajouter les autres groupes armés maï-maï la vérité et c'est ce que nous craignons si tous ces groupes armés ne sont pas rapidement maîtrisés le Congo court tout droit vers l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps voilà pourquoi éminence nous demandons l'implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie de bon voisinage menée par notre président son excellence monsieur le président Félix Antoine Tusekedi chef de l'état congolais ce dernier est en quête de la paix et de la cohésion avec nos voisins singulièrement avec le Rwanda qui apporterait un soutien militaire au groupe armé M23 nous en appelons ainsi à l'unité de notre peuple et nous encourageons les initiatives que prend son excellence monsieur le président de la république du Congo Félix Antoine Tusekedi non pas dans le sens de faire la guerre mais de chercher toujours des solutions diplomatiques et politiques dans les conflits qui opposent notre pays et ses voisins notamment le Rwanda toutefois il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi ou la population dite de Rwanda car parmi nos populations il y a les Tutsi Congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix la stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles éminence et chers frères c'est dans ces contextes que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père toujours avec le même enthousiasme afin de communier avec lui le pasteur universel dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort le pape est donc toujours le bienvenu chez nous il est attendu par le peuple congolais frères et soeurs dans le seigneur au moment où nous nous retrouvons ici à l'hôtel du seigneur autour de son éminence le cardinal Pietro Parolin le pape françois offre le saint sacrifice de la messe pour nos frères et soeurs de la communauté congolaise de Rome réunis à la basilique Saint-Pierre nous voulons être ainsi en totale communion spirituelle avec sa sainteté qui prie pour nous et pour la paix et le développement de notre pays nous portons également au seigneur nos ferventes et humbles prières pour un prompt rétablissement de son serviteur le pape françois à vous éminence et chers frères j'exprime enfin toute notre affection et je confie votre ministère à la puissante intercession de la bienheureuse Vierge Marie banabalibota lianzambe boboto bondeko bondeko banabalibota lianzambe esengon na moto akoya okombo ya mokonzi esengon na tomah wa papa françois oyo azali le lo okati abiso son son eminence pietro cardinal parolini to yambaye na sa y to yambaye na esengon pe lo ko la toyoka kilobi na yebite so ki ba teknisyen ba siri ba bongisi si kawa to kolanda maloba mamo santu papa bongo nasima to koko banamisa mabiso make bo je vous remercie de tout coeur cari fratelli e sorelle della repubblica democratica del congo e della repubblica del sud sudano buongiorno come sapete oggi sarei dovuto partire per un pellegrinaggio di pace e riconciliazione nelle vostre terre signore sa quanto è grande il mio rammarico che è stato costretto a riviare questa visita tanto desiderata e attesa ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto appena sarà possibile vorrei dirvi intanto che specialmente in queste settimane vi porto nel cuore più che mai porto dentro di me nella preghiera le sofferenze che provate da tanto troppo tempo penso alla repubblica democratica del congo allo sfruttamento alla violenza dall'insicurezza che partisce particolare nell'est del paese dove gli scontri armati si protraggono causando sofferenze innumerevoli e drammatiche acuiti dall'indifferenza e dalla convenienza di tanti e penso al suo Sudan al grido di pace della sua gente che è finita dalla violenza dalla povertà attende i fatti concreti dal processo di riconciliazione nazionale al quale desidero contribuire non da solo ma peregrinando ecumenicamente insieme a due cari fratelli l'arcivesco di Canterbury e il moderatore dell'assemblea generale della chiesa di Scozia cari amici congolesi e sussudanessi le parole in questo momento non bastano a trasmettervi la vicinanza che vorrei esprimere e l'affetto che provo per voi vorrei dirvi non lasciatevi ruvare la speranza non lasciate ruvare la speranza pensate che voi siete tanto cari a me quanto più siete preziosi e amati agli occhi di Dio che non delude mai quanti ripongono speranza in Lui avete una grande missione tutti a partire dai responsabili politici quella di voltare pagina per aprire strade nuove strade di riconciliazione strade di perdono strade di serena convivenza di sviluppo è una missione da assumere guardando insieme al futuro a tanti giovani che popolano le vostre terre rigogliose e ferite riempiendole di luce e di avvenire essi sognano e meritano di voler di veder realizzati questi sogni di vedere giorni di pace per loro in particolare occorre deporre le armi superare i rancori e scrivere pagine nuove di fraternità vorrei dirvi ancora una cosa le lacrime che versate in terra e le preghiere che levate in cielo non sono inutili la consolazione di Dio verrà perché egli ha progetti di pace e non di sentura già d'ora in attesa di incontrarvi chiedo che la sua pace scenda nei vostri cuori e mentre cresce di giorno in giorno la testa di vedere i vostri volti di sentirmi a casa nelle vostre piacce comunità cristiane di abbracciarvi tutti con la mia presenza e di benedire le vostre terre la mia preghiera si identifica così come l'affetto per voi e per i vostri popoli di cuore vi benedico e chiedo anche a voi di continuare a pregare per me grazie di questo cari fratelli e sorelle della Repubblica buon voto buon voto buon voto buon voto paix fraternità e joia a voi eminence excellence prêtres diacres consacrè frères e sœurs la paix la fraternità e la joia che noi veniamo di noi chiamo sono le rêve che noi chiamo embrassare ci sono dei doni che noi esperimentiamo non solo in parte e malericene de forma muito marginada em este tempo de instabilidade e de conflito. Mas são principalmente as promessas do Royaume de Deus que se completam, as promessas as quais nós aspiramos intérieuremente. Sim, nós ressentamos em nós que nós fomos criados e que nós vemos ao mundo para uma paz que não seja só um breve intervão entre as guerras, para uma fraternidade que não seja um ideal mas efetiva, para uma joia que seja completa e aborçada. O amor que Deus a exposto nos céus allume esta esperança, l'esperança de um futuro de paz, de fraternidade e de joia. A este lugar, eu gostaria que nós nos deixamos hoje prendre pela mão par Isaías, que, na primeira leitura, nos ensinou a tornar o olhar para o futuro. que, na primeira leitura, 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 da vida do povo ele, que havia sido deportado e havia de migrar em terras estrangeiras. E portanto, agora, ao retorno, no lugar em que prevale a joia, há muita decepção, muita scepticismo. O povo é confrontado à uma realidade complicada, imprevia. Ele é em face de Lui um país entino a remetar sur pied. Ele éprouve da detrás em vejando o descombre e abandono, a profanagem e desolando. O desicuramento prédomina a muitos em vez esta situação. A tentação ainda hoje, mesmo para nós, frères e chantes, mesmo aqui, é a de baixar os braços na realidade, de se transformar em uma resígnação fatalista e talvez, sem se dar conta, de fuir suas responsabilidades em tombando em uma sorte de victimização, deixando a outros a charge de retrousse as manchas e o effort de reconstruir. Mas Isaías, no nome de Deus, lança um apelo diferente, um vibrante apelo à a joia. Rejouissez-vous com a Jérusalem, diz-il, exultem em ela, todos que l'aimam. O profeta invita a se rejouir com e para Jérusalem, a ne pas regarder os edifices de la Bré e as maisons abandonnadas, mas a beauté de novo a Jérusalem. C'est a beauté de estarmos juntos, e é a mesma beauté que vocês, frères e sœurs, te mostramem aqui hoje, em esta Assembleia festiva. porque, se de la solitude vem a tristeza, do fato de estarmos juntos, renais a joia. E assim, Deus nos chama a regarder o futuro, juntos, juntos, unidos, en descoçando todo esprit de partido, toda divisão de grupos, ethos e aparentenantes. Vos também, queridos amigos, vocês são esta Jérusalem profetizada por Isaías, a Igreja, o povo santo de Deus. O Senhor te olha, te ama e te abraça como seu povo, como o corpo de Cristo, como a mãe de seu Espírito. Uma unidade mistica e vivante que Deus nunca abandonará. e que Ele rende mais forte que toda divisão e piége do mal. Rejouissons-nos, então, nós também, com e para Jerusalém, com e para a Igreja, e para a Igreja. Rejouissons-nos, porque Deus nos criou e nos recriou como comunidade. Rejouissons-nos e rendamos graça por nossa aparentenação à Igreja. Mas isso não é tudo. Isaías ajude, com ela, sois plens da Igreja, vocês todos que lhe pleuriam. Mas como ser plens da Igreja agora que, agora, como a esta época, de problemas, de incertidão e de decepção s'abatre sobre a vida comunidade. voici que os profetas anunciam solenamente a razão ultima, que amém a metade de cota as afflixões e frustrões. as sejam e declaram e declaram que sejam que eu dirijo para ela a paz como um fléu. Certo, meus filhos e sãs, é a razão profunda de nossa esperança no futuro. Não não o optimismo humano, mas a certidade, a certidade que vem de Deus, que vem de sua obra. Sim, Deus é a obra, ele é sempre ao trabalho. E a qual trabalha-t-il? Sim, Isaí é clare, a la paix. Se nós lhe en donamos a possibilidade, o Senhor dirigera a paix como um flégo vers nossa terra assoifada. Frères e sœurs, eu vos demanda, nosso olhar é-t-il pronto a isso? Sons-nos como Isaí capables de ver a novidade de Deus, em uma prisão penível? Ou, como os habitantes de Jérusalem, guardamos-nos os olhos baixos, paralysos por problemas do momento, fermos à esperança futura à qual Deus trabalha? O Senhor conhece nossa pena e continua, como um filho que sua mãe console, assim, eu vos consolerai. Deus não é só meu pai, ele é uma mãe que console. Líderamente, ele não nos deixa só. Com ele, ele não nos deixa só. Com ele, ele pode afronter toda a perda, porque ele não é distante, mas ele marcha com nós. Suas mãos não fazem bruxas, mas ouvram de vozes inesperadas de bem. Com Deus, cada dia que passa não representa a enorme decepção, mas o abenço de sua promessa de paz. Ele diz, ele ainda, você será nourrido, portado sobre a hancha, você será joia sobre seus genoux. O Senhor não reconstruirão, mas não reconstruirão e a cidade, é a nós que isso revém. Ele não recebeu nos problemas com uma baguete mágica, mas nos prende dentro de seus braços. Ele nos nourrita, nos dá vida, nos dá vida, não nos faz mancar de oxigênio e de esperança. E mesmo se uma mãe abandonar sua filha, ajude o profeta, o Senhor não nos abandonará nunca. Voici, voici a promessa plena de tendresse que nos faz ir de l'avant, que não não é o problema da vida, mas que nos permite afronter de uma nova maneira. A vontade da vida, nos olhos que nos佐vão estão procurando nosso futuro. Então a paz, que nas de um olhar materno sobre a vida, vira. L'Evangile d'aujourd'hui é também profetista, em seu sangue. Jesus demande aos seus filhos de teatralizar a paz antes de tudo e em cada casão. Em toda casa onde você entra, dite d'abord paix a esta casa. A paix deve ser anunciada antes de entrar. Ela é, em certa forma, a carta de visite, a clé que abre as portas do coração e que permite a palavra de Deus de demeurar. Hoje, com o Senhor Pai que vos portas do coração de maneira particular e a que nós somos espirituais unidos, então que nós celebramos a esta hora o Ecaristia Rome com a comunidade congolaise, priemos, priemos para a paz na República Democrática do Congo. Esta paix, na parte oriental, é menacada continuamente por grupos armados e por exploitação dos intérpretes predatores, dont os países são víctimas desde há muito tempo. A avididade das matéras primeiras, a sofrimento de dinheiro e do poder, e a sofrimento das portas da paz e representar um atentado ao direito à a vida e à a sereinidade das pessoas. Mas Jesus continua a nos enviá-nos, nós, seus discípulos, para que nós repetimos a mesma palavra, paz a esta casa, paz a a terra congolaise, redeviem-nos de mérs de fraternidade. que os que são chréticos, a grande maioria da população e dos seus responsáveis, acolhem a convidado do Senhor, e que a paz de mer na este grande país, beijos por a beleza da Criação, mas especialmente por a riqueza das mãos que a população. Concernando a riqueza que cada um de nós guarde, Jesus, para a fim do Evangelho, adresse ao Sian uma recomendação. Rejouissez-vos, porque os nomes estão inscritos nos céus. Diz agora, nos nomes estão inscritos nos céus. Frères, Sœurs, acolhemos este mensagem de joia, adhéramos à a glória por que nós somos nés. Não nos decourajamos não se as esperanças de bem parecem ser mortes, mas sigamos os primeiros a fazer, porque os nomes estão já inscritos nos céus. Porque nós somos os filhos da Résurção, nós somos os teus de esperança. Sentimos-nos chamar a ser dos ouvriers da paz, primeiro don de ressuscita, que, os soirs de Pâques, a repetido aos siens, que a paz seja com vocês. Um mundo que, que, muito pouco, que, muito tempo, que, muito tempo, e que é afraído por o futuro, espera de nós um novo novo de esperança, espera de nós que Deus é a lébre, e que, como dizemocent, o Cristo da Evangelho, seu reino é próximo. Voilà a source da nossa joia. Jesus, Jesus é a source da nossa joia. Jesus, do e humble de coração, é com nós. Ele marcha sobre nos routes e guida com tendência nos pas. Ele triunfe do mal do mundo. Para isso, olámos o futuro com experiência. O Papa François, que me envolveu e que eu te transmito a benedicto, você adorou uma demanda similar em seu vídeo-message que nós ouvimos ao começo da célébração e que nos acompanha neste dia, que ele era volu ardemmente passar com você. Ele vos repetiu, não vos deixeis não volar a esperança. Porque, a-t-il ajoutado, você é preu e amado aos olhos de Deus, que não não deixeis nunca os que metem a esperança em Lui. E se o propheta Isaías a su anunciar os dias de paz durante a preuva, o Saint-Pere assura que ele priera para que l'on possa ver os dias de paz. ele deseja para que os jovens que são presentes e avenida deste país. Para eles, em particular, devemos depender as armas, devemos depender o rancor, devemos escrever de pages nouvelles des frataises. Chers frères et sœurs, botenabino gnoso, je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, annoncer un message qui va se décliner en trois points précis. Le premier message c'est celui de vous remercier votre éminence d'être venu célébrer cette messe avec nous ce jour. Remerciement prolongé à tout le corps ecclésiastique de la République démocratique du Congo qui prie avec nous en ce même moment. Et je voudrais aussi vous remercier pour le message que vous nous avez donné. Message de paix, de réconciliation et j'ajouterai d'amour entre frères et sœurs ici en République démocratique du Congo. Le deuxième message est adressé à toute la population congolaise en ce moment particulier où nous sommes en prière pour la paix de notre particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Et ici nous avons bien entendu le message qui nous a été donné celui de nous rappeler qu'en tout temps en toute circonstance quelles que soient les difficultés Dieu est toujours à nos côtés. Il est avec nous et il nous accompagne à chaque pas. Nous avons notre part à faire mais lui il reste inconditionnellement à nos côtés. Ce message est adressé particulièrement à nos forces armées qui tous les jours au nom du sacrifice ultime pour la patrie perdent jusqu'à leur vie. À toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés dans ce service pour assurer la protection de notre souveraineté et de notre pays. Nous adressons toute notre reconnaissance par rapport au sacrifice ultime qu'ils font pour chacun de nous qui sommes ici et à travers la République. Ensuite, le troisième message. C'est un message que nous voulons faire porter par vous, votre éminence Pietro Cardinal Parolein. À sa sainteté le pape qu'ici en République démocratique du Congo nous prions pour sa santé particulièrement ce dimanche et tous les jours qui viennent après. Nous prions pour sa santé et surtout je voudrais au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons sa sainteté le pape ici en République démocratique du Congo. vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Prière de lui transmettre ce message. Merci encore d'avoir été avec nous ce dimanche. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. applaudissements Obrigado. 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 e muito dura, que nós possuímos profitar de toda essa graça e todas as riquezas que Deus nos ofereceu, graciaisamente, aqui. E também, um pouco particular em relação ao grande trabalho da construção da catedral no Norte-Kivu, justamente, que foi baseado nesse espoir de poder viver lá-bas, mais também esperamos que a Igreja nos acompanhe. E quando o Papa vire, eu lhe envoie um mensagem solennel e uma demanda particular para que ele faça violência com seu protocolo e poder passar, venire personnellemente essa bella catedral e a grande violência é uma demanda particular do protocolo. da catedral 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 Amoralapesh! Amoralapesh. Amoralapesh! Amoralapesh! Amoralapesh,ite o bombo! Amoralapesh notou dizer AMORAL! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.